Existe cura para a depressão? Olá! A depressão é uma batalha que muitos enfrentam e eu vi de perto os efeitos devastadores que ela pode ter. Durante um período difícil na minha vida, senti uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Mesmo cercada de pessoas, a sensação de solidão era intensa, mas foi nesse vale que experimentei a presença de Deus de uma forma nova. No Salmo 34,18 está escrito, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa verdade me ajudou a entender que mesmo quando tudo parecia escuro, Deus estava comigo cuidando de tudo. Comecei a abrir meu coração a Ele em oração, pedindo forças para enfrentar cada dia e, aos poucos, fui sentindo a luz da esperança de Cristo brilhar novamente em meu interior. Ainda que o processo de cura seja longo, a presença de Deus é uma fonte constante de renovação, não é mesmo? Se você está enfrentando depressão ou conhece alguém que está, quero te lembrar que há esperança em Jesus. Ele está perto e pronto para te restaurar. Vamos orar juntos? Senhor, eu te peço que enchas meu coração com Tua esperança. Ajuda-me a vencer a tristeza e encontrar alegria em Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigada por existir. Motivação diária Tua palavra ilumina Cada dia um milagre Para ler e tocar Tua palavra me guia Quero sempre compartilhar Amém. Para ler e tocar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Obrigado.